Sobre a mente, o meu eu é diferente Não tem você passeando, sem roupa na minha mente Alcolicamente, eu fico carente Da vontade de pegar na mão do passado e trazer por presente Tô evitando tomar cerveja Porque cerveja lembra quem te ama e te deixa Então se quer fingir que superou, não beba Eu falo que de sarda de essa vaqueira não morre Mas a pessoa que eu viro depois que eu viro os golos me foca Eu fingo que não tô nem aí olhando os seus stories Mas a pessoa que eu viro depois que eu viro os golos me foca E o olho que jurou que não ia chorar, escorre Sobre a mente, o meu eu é diferente Não tem você passeando, sem roupa na minha mente Alcolicamente, eu fico carente Da vontade de pegar na mão do passado e trazer por presente Tô evitando tomar cerveja Porque cerveja lembra quem te ama e te deixa Então se quer fingir que superou, não beba Eu falo que de sarda de essa vaqueira não morre Mas a pessoa que eu viro depois que eu viro os golos me foca Eu fingo que não tô nem aí olhando os seus stories Mas a pessoa que eu viro depois que eu viro os golos me foca Eu falo que de sarda de essa vaqueira não morre Mas a pessoa que eu viro depois que eu viro os golos me foca Eu fingo que não tô nem aí olhando os seus stories Mas a pessoa que eu viro depois que eu viro os golos me foca E o olho que jurou que não ia chorar, escorre E o olho que eu viro depois 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 que eu vi